E eu quero te convidar a levantar as suas mãos bem altas aí no seu lugar E deixar o seu aleluia já começar a subir ao Senhor O seu louvor a Ele, deixa subir aos céus a sua adoração Levanta um aleluia Na presença do inimigo Levanta um aleluia Mais alto que os ruídos Levanta um aleluia Canções são armas para mim Levanta um aleluia E o céu vem guerrear por mim Na tempestade Eu vou cantar Alto e mais alto O meu louvor fugirá Das cinzas a fé se levantará A morte é vencida O rei vivo está Aleluia 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 E vejo Jesus As cinzas a fé Se levantar Se levantará Cante mais alto 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 Na presença Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto O meu louvor fugirá O meu louvor fugirá Se levantará A morte é vencida O rei vivo está Levanta um aleluia 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 A morte é vencida em inimigo Levanta um aleluia A morte é o alto que eu subito Levanta um aleluia Cansões são armas para mim Levanta um aleluia Porque Ele vive Posso crer no amanhã Por que Ele vive E no amanhã E no amanhã Mas eu me sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus E no amanhã E no amanhã Por que Ele vive Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Jesus Toda glória Toda honra Todo louvor Obrigado, Senhor 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 Obrigado, Senhor